O segredo do jiu-jitsu do Hélio Grace, qual é o segredo do jiu-jitsu? É que qualquer carinha morta pode fazer o que eu faço. Desde que saiba, serve para o problema. E os movimentos que nós fazemos aí são movimentos simples e objetivos. A parte que eu considero o Hélio Grace é a figura humana, cheio de filosofia, espírito de justiça. Desenvolveu também uma alimentação aprendida também com o irmão Carlos Grace. Os malhos da saúde entram pela boca. Não como nada que não faça bem. Porque a maioria das pessoas come as coisas que gostam. Eu só como as coisas que fazem bem. Pode dar a vontade de dizer, eu fico sem comer, mas não fome. O senhor gostaria de ser lembrado? Difícil, porque ser lembrado pelo próximo é que tem que perguntar a ele o que ele acha de mim. O que ele acha de mim? Ele é um exemplo de vida, de dedicação, de respeito. E no meu pai é tudo. Ele, para mim, é o mentor da minha vida. Obrigado por tudo. Alcançar tudo na minha vida. Ao Step 510. O liderou o Helio um inferno extraordinário. Um dos grandes homens que o Brasil produzido. Um indivíduo bem intencionado, mas se está certo ou não, não sei, só os outros podem viver, porque eu tenho que fazer e já fiz, daqui a ver o que eu fiz, se os outros estão aproveitando ou não. Digo, é que o homem tranquilo é um homem tolerante, não há por ser o cara me chamar de feio, de velho, de maluco, de idiota, ou quebrar da cara, porque eu não acho engraçado nisso. Se esse homem agrida, eu vou responder sem respeito e geralmente uma resposta bem dada faz o agressor pensar duas vezes, e já sombra, acredito que você é pouco, é moral, não é física, tem centenas de homens de idade, e tem talvez mais coragem do que eu, porque eu ainda me sinto assim, eu também estou coroa, me esqueci de também estou coroa. Treat all things as spirit, realize that we are one family. They're the Kennedys of the Tap Out, the Barrymore's of the Octagon, the Rockefellers of the Choke-Hole. E aí E aí E aí . 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 Esse é o que eu chamo de crazy horse, ok? Você não quer que ele não se toucha enquanto ele dorme, isso é como ele dorme. A new program teaching kids self-defense, critical thinking, and respect. A co-creator Hino Brasile says his goal is to teach kids self-confidence. The kids love it and may not even realize what they're doing now will give them a brighter future. A new program teaching kids self-defense, critical thinking, and respect. Life is what they make of it, and with confidence, everything is more pleasant. A new program teaching kids self-defense, critical thinking, and respect. They're really getting dan-taked. Get off! Here's a headlock. There's the team. A bottom-�ed-ed in humanity. Unbelievable. Timo is okay. Unbelievable. One of the best shots in the history of the UFC. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que mais é que você tem que saber o que você está fazendo. O que é que você está fazendo, é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que é que você está fazendo, é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo, é que você está fazendo algo diferente. O que você está fazendo, é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo? Ele está muito bem. O que você está fazendo, é que você está fazendo, é que você está fazendo. O que você está fazendo, é que você está fazendo.